O que aconteceu ali naquela resenha? Me conta. Na verdade o Vidal estava como o primeiro batedor e eu como o segundo. E aí eu falei pra ele, papi, eu não tenho como cambiar. E o Vidal falou, não, você está prezando, bate esse pênalti aí, me deu a confiança. É um cara que no primeiro jogo dele, que ele teve a oportunidade de um pênalti, eu era o primeiro, era o segundo batedor. Então eu falei, bate lá. Ele bateu, fez o gol, eu comemorei muito com ele, muito feliz por ele. Ele é um cara que tem o meu respeito, minha admiração, um cara fantástico. Só repete aí, como é que foi o espanhol que você falou com ele? Papi, tem que cambiar um pouco. É o balão, das manos, paz, tranquilo. Está aprovado o espanhol dele, Vidal. E qual que é a importância também de dar moral para um companheiro de time, num momento tão importante que o Flamengo vive na temporada? É um momento muito importante para todos. Necessitamos que todos os jogadores estarem com a máxima confiança. Temos três finales que vão ser muito importantes, assim que feliz, feliz por uma pessoa tão boa como o Marinho. É incrível.